Em 2014, o CQC está diferentão. Está mais feminino. Assim deixar de ser maloqueiro. Está desmascarando quem mente nas ruas. A gente botou um ator que é mágico e na hora que ele pegou a nota fiscal, ele fez a troca e você nem percebeu. Na política. Elefante Branco é o nome dado para se referir a obras públicas sem utilidade. E é o que vamos te mostrar agora neste novo quadro do CQC. Ele acabou fazendo a inauguração mesmo com o prédio inacabado, como vocês podem ver aqui. E dando voz a quem fala a verdade. Dando um recadinho para os seus braços políticos do Brasil aí, ó. Não pode dar o dinheiro para as outras pessoas. E colocar na cueca, a eca, que nojo. Vão tomar no cu. Sempre que eles falam só não em política. Eu já corrompo o banheiro de imitar. É verdade, é verdade. O CQC aposta nas novidades. Cada aposta vai valer 50 reais. Eu vou apostar 50 reais e você vai apostar 50 reais. Quem ganhar essa rodada, leva os 100. Aquele cara ali, filma ali, Marcão. Eu aposto 50 reais que ele está com uma sunga por baixo. Não está, ele não está com... Eu até acho que ele não está com nada, mas qualquer outra coisa eu ganho, certo? Vamos lá, então eu vou ganhar. Ô meu amigo, tudo bem? Por baixo dessa bermuda aqui, você está de sunga ou você está com outra coisa? Não, eu estou sem nada. Mas não esquece os quadros já consagrados. Minha vida era muito perturbada. Eu morava em pensão, ainda usava droga, tinha a mente perturbada, né? Perdi meu irmão há pouco tempo. Alguém estando aqui dentro está salvando a vida de milhões lá fora. No momento que ele está aqui, um boletim de ocorrência a menos. Olá, prefeito, tudo bem? Podemos conversar ou não? O senhor sabe daquele vídeo que vazou do senhor recebendo um dinheiro? Não, não, antes de conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Nossa, prefeito. Peraí, prefeito. Peraí. Peraí, prefeito. Então eu queria saber o seguinte. O senhor sabe desse vídeo? O que está acontecendo? Se o senhor sabe se é do Fundeb. Nossa, mas o senhor vai me atropelar desse jeito, é isso? O senhor não vai falar desse dinheiro? Em ano de Copa e eleições, o CQC será mais implacável do que nunca. E não é a gente que está falando, não. O CQC vai estar colado na Copa do Mundo com vocês. Fique de olho nesse rapaz aqui, ó. Ué, a gente não vai falar da repórter nova, não? Ah, só dia 17? Tá bom. CQC 2014, tamo voltando.